Fala galerinha, gente boa e gente fina, beleza? Vou deixar mais um vídeo de uma zoeirinha Tava eu e meus camaradinha online, de boa, jogando daylight, né não? Se você gostar do vídeo, se não gostar também, deixa o like, inscreve no canal, beleza? Pra ajudar a nós, deixar o pai outros crescer no YouTube E é nóis, valeu, dá essa força aí, curte o vídeo Nossa! Morri, véi Me salva de novo, mano, eu tô passando mal aqui, véi Passando mal? Não, eu morri também, véi Tá porra Que é isso, mano? Que é isso? Vai voar, cara Ixi, errei todos os tiros, véi É difícil, véi Vai voar, vai voar, vai voar, vai voar Isso aí é uma metralhadora e uma tapa de passar roupa Cadê a metralhadora? Aí, uh, uh Caralho Ai, 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 ai Não roubo, não Olha o cara aí, véi Eita Ai, meu Deus Nossa, eu já joguei com uma bomba do cara Eu já sei, eu quero cantar uma música pra vocês Então, cara Ai, saiu o pescoço dele Tá gigante É uma tapa de passar roupa Opa, opa Que isso, tio? Hã? Pula carnívoro Que isso, véi Que arma que é essa, Alex? Que arma louca do caramba, véi Nossa, não tem como acertar o zumbido aqui não? Fica tudo torto Aqui mesmo, né? Acertador Passei por cima deles, véi Do outro aí Tá porra, mano Gente, gente é bom Eu filmei uma também Ah, ele tá aqui embaixo Ele tá aqui embaixo Tem uma novinha no grau Tá subindo, tá subindo Travou a novinha Ai, é o Miguel É uma novinha É, é no grau ainda Vixe, caiu Chega, chega aí, mano Você acha uma novinha no grau? O busco da novinha No grau No grau Não é qualquer novinha Tem que tá no grau Tem que tá no grau Ih, mamãe Os dados tá faltando zumbi, véi Que isso? Os capéis Olha ele ali na frente É novinha Tem novinha Ah, sim Não, mas não é qualquer novinha Tem que tá no grau Essa aqui tá no grau Nossa, tá no grau Nossa senhora Sozinha Caiu Ui Tem outra aqui na frente Tem não? Você vê Tem outra aqui, ó Tem duas novinhas no grau Aqui Ih, ele tá cansado Nossa Um novinho Um novinho Um novinho Um novinho Mô, dá uma novinha Dovinha Que trota Tá bom Obrigado.